Fala Racer! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Velho TNR Sejam todos muito bem-vindos pessoal, nós somos a Night Racer Começando mais um vídeo para o canal, direto da pista E olha aí, o Josué Motor da pista É o Zopalas mais forte! Os portes que tem aí, Street Tristão Traseira Dois grandes nomes da arrancada aí E olha aí, o Jornal da pista Vem mais Opala aí, forte na pista Só carro da Josué Motor Sports Só briga de gigante nessa categoria E olha aí, o Jornal da pista E olha aí, o Jornal da pista E olha aí, o Franco Deber fotografia Queimou o vermelho ali, melhor para a caravã Vem aí na pista pessoal, Israel Fontanela O homem com Opala Metal, agora com Black Metal Uma das sensações das arrancadas Uma das sensações das arrancadas Um dos caras mais conhecidos E olha aí, o Jornal da pista Feita lá, 67, 67 garage E olha aí, o Jornal da pista E olha aí, o Jornal da pista E olha aí, o Jornal da pista E olha aí, Esse aí é o Jackson Locutor Gente boa pra caramba, aqui ó, Opala, Opala, já ia te chamar de Opala a raiz, não, o cara é chefete, rapaz, mas tava filmando Opala, né? Opala do chefe tem que filmar, não tem? Tem, não porque... E vem aí, ó, mais monstro na pista, só Opala Pica das Galáxias. Opala Pica das Galáxias Violento Opala, pessoal, vem ali, ó, categoria street turbo, opa, tudo bom? Parceria pra caramba, pessoal lá da 333 Motorsport, e vem aí, ó, street turbo traseira, só chevetão violento. Provavelmente vou acabar esse vlog aqui, entrando cheveti na pista, mas, né, tem que filmar essa gurizada aqui, ó. Isso aí, ó, bora ajudar, bora ajudar! Esses aí, ó, são os terroristas do Speedway. Tudo, ó, é piloto de drag júnior, tô sabendo que ganhar um gol, é isso? Não, vamos vender, ó. Ah, vocês não vão andar de gol, espero que vocês andem de chevet ou de Opala, cara. Opala. Opala, ah, viu? Ó a gurizada lá em cima, lá, ó. E vem aí, pessoal, a traseira street turbo, categoria aí, ó, que é a sensação. Todo mundo quer ver essa categoria aí, é o chevet mais rápido com pneu de rua. Vem aí, ó. Chevet da Remocar, duas oficinas aí, ó, canhão nessa categoria, pega de gigantes. E o que é isso? Saiu da cinza? É que é como tava agora, que é isso, hein? Já tá com a beijo, meu irmão. Prazer, tudo bem? Ó, eu vou tirar o nosso futebol. Tá com sangue do futebol. O que é isso? Seis futebol para a serpiação se abanilense. Cinco, oito, cinco, três de Wilson Ferreira. Reconhece que foi no dia seis, no dia sete, de 2019. Vamos lá! Vamos lá, senhoras e senhores. E olha só o que é esse tubarão, galera. Gp2 Olha, Gp2. Obrigado. 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 Queimou os dois ali. Olha ele. Leandro Torrico na pista. É um amigo gente boa pra caramba. Obrigado. Obrigado. Queimou. Vem pela Motorrace, hein. Pessoal. Lá nas bandas de gatinhas. Lá nas bandas de gatinhas. Lá nas bandas de gatinhas. E o que estamos em play? A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso aí pessoal, vou ligando por aqui, essa foi a TST, canhão esse! Essa foi a TST, demais, curte, compartilha, toque o sininho, não esquece de seguir nossos parceiros, link na descrição, é nóis galera, tamo junto, até a próxima, bem dianteira na pista, é outro vídeo, é nóis, tamo junto, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho